Eu acredito que vocês já sabem onde eu estou e aqui tá parecendo um cenário de guerra, né? Então, a gente vai arrumar aqui tudo isso aqui, que o Lucas esse final de semana ele teve um job fora, eu tive um job fora E aí todo mundo foi pra fora trabalhar e chegou e jogou os negócios e saiu na correria E a gente vai arrumar aqui pra poder começar as edições Agora tá bem mais aceitável isso aqui, né? Só que surgiu outro problema, o Lucas foi gravar o vlog de número 4 dele de sexta-feira E ele desligou a geladeira pra evitar o ruído do vídeo É, perdeu praticamente tudo, né? Ficou muito tempo com a geladeira fora da tomada Nesse momento eu tô aqui fazendo o backup dos arquivos E a gente tá saindo agora pra uma reunião Bom, acabamos de sair da terceira reunião E agora a gente vai pra casa porque a gente também precisa editar Apesar do dia não ser como eu esperava que seria Começou com aquele caos na casa do Lucas, aquele campo minado Eu achei que eu ia editar hoje, mas a gente acabou vindo pra reunião A gente teve três reuniões E agora eu vou pra casa porque eu preciso editar esse vlog pra soltar hoje E amanhã eu vou editar o trabalho desse final de semana Então, see you Te vejo amanhã Fui!